Revista 53, eu tô aqui no aeroporto Salgado, filho, em Porto Alegre. O que que aconteceu? Que um tempo atrás eu fui pegar um avião, ele atrasou. Eu não tinha o que fazer, eu vim aqui cortar o cabelo. E seu Osmar Peixoto me indicou um livro, um livro que ele escreveu. Eu comprei o livro, levei pra casa ali, gostei tanto que voltei aqui pra conversar com ele. Tudo bom? Quero que tu me conte um pouco, assim, da tua trajetória de vida. Como é que você chegou a ser barbeiro? Ah, tá. Eu cheguei a ser barbeiro porque não tive outra opção, viu? Eu tentei arrumar emprego em outras áreas, mas não consegui, porque eu tinha vindo muito despreparado lá da minha terra, né? Então, o barbeiro lá de Cachoeirinha, que era meu conhecido, me convidou pra fazer o curso de barbeiro. Eu ficaria três meses com ele e depois ia me virar, comprava as ferramentas. Isso já foi feito na hora que eu fui pra lá. E aí eu tentaria sobreviver de barbeiro aí no... Eu fui pro centro de Porto Alegre, ali na antiga ladeira, que era... O local onde tinham todos os barbeiros. É, ali tinha muitas barbearias, viu? Onde eu conheci o Érico Veríssimo, né? Que era, inclusive, nosso cliente lá. Eu cortei o cabelo do Érico muitas vezes, viu? Olha, que bacana. Essa história e outras estão aqui no livro, né? Como o nome do livro é Cadeira de Barbeiro, eu quero te entrevistar na Cadeira de Barbeiro. Pode ser? Pode, pode. Vamos lá. Vamos lá. Osmar, me conta um pouco, como é que tá a profissão de barbeiro hoje em dia? Porque tá muito na moda, os homens todos estão deixando a barba crescer, né? Mudou alguma coisa de antigamente pra cá, assim? Bom, basicamente, o que mudou é que antigamente as pessoas raspavam mais a barba. Os que iam no barbeiro, né? Mas era pra raspar a barba. E hoje, os que vão mais ao barbeiro, por causa da barba, é pra cultivar a barba, pra aparar e dar aquele retoque, né? Quantos anos você tá nessa profissão, Osmar? Ah, eu comecei com 20. Eu estou agora com 76. Eu tô há 56 anos. Comecei em 58, viu? Com 20 anos. Tempo que o Brasil ganhou a primeira Copa. E a ideia de escrever um livro? Porque agora você tá num trabalho no aeroporto, né? Muitas pessoas vão e vêm aqui, muitas pessoas passaram pela tua cadeira. Como que surgiu essa ideia do livro? Bom, eu já tenho um pouco dessa veia literária, como eu já te disse, herdado, eu acho, que da minha avó, uma francesa, que era professora. François Aliot com isso. É a primeira vez que eu tô citando o nome dela nessa minha obra. No livro ela não aparece. Mas quero com isso até fazer uma homenagem a ela. E os clientes me estimulando a que eu escrevesse alguma das vezes, mas não tinha exatamente o modelo do livro. Eu achava que, pensar, desenvolver uma ideia única dentro de um livro é mais difícil, né? Mas depois que eu defini o modelo em que eu teria os clientes como personagens, então aí me dava uma variedade de assuntos, né? Me abria um leque muito grande, viu? E aí ficou fácil. Como diz o professor Ledur, o mérito do meu livro está em observar o lado pitoresco da relação barbeiro-cliente, o lado positivo. O meu livro tem a filosofia de recupero, sempre digo, que é a de mostrar o lado bom das coisas, né? O lado ruim a gente deixa de lá. Bom, eu não sei se tu já tinha sido entrevistado pela TV aqui na tua cadeira de barbeiro, né? Mas, de alguma maneira, nós fizemos parte da tua história, né? E espero que muitas pessoas que estão em casa assistindo essa matéria também comprem o seu livro. Saibam de todas essas histórias que são muito boas e quem quiser adquirir como é que faz. A partir de janeiro, que a gente já estará com a terceira edição ampliada, nas livrarias, viu? Na livraria Cultura do Borbom, eu sei de pessoas que compraram lá, eles se encontram lá. Especialmente também na barbearia do aeroporto, na livraria do aeroporto, onde na primeira edição eu tive entre os mais vendidos, ali na prateleira de honra, por um ano e meio. E eu tenho recebido o elogio da crítica qualificada. O governador Tarso Genro é o meu padrinho de letras, né? Ele ilustra aqui a contracapa, né? Com a fotografia nossa cortando o cabelo lá no palácio. E ele assina também a apresentação, o que seria o prefácio, né? Vamos dizer, chama-se de apresentação, porque é um livro de crônicas, né? O melhor de tudo é vir aqui, comprar o livro, sentar, tomar um cafezinho, conhecer o autor, pegar o autógrafo, essa é a melhor parte. Muito obrigado por nos receber, tá? Obrigado por receber a TV Cultura do Vale. Muito sucesso e que muitas pessoas sentem aqui nessa cadeira. Valeu, Bernardo. Eu que agradeço essa oportunidade para a TV Cultura do Vale, né? E para o Bernardo em especial, por estarem me divulgando, ajudando a divulgar a minha obra. E aí E aí E aí